Olá meus amigos, tudo bem rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall para mais uma inigualável carreira do FIFA 2020. É isso mesmo rapaziada, hoje vamos dar o pontapé inicial e vamos começar um novo modo carreira aqui no canal. Como vocês puderam ver na thumb lá, o time selecionado é aquele mesmo, que eu não vou falar nome porque se você está bem perdido, você vai ficar sabendo no decorrer do vídeo, beleza? Então antes de começar, você já sabe, eu tenho que parar aqui para pedir aquela moralzinha, né mano? Deixa aquela moral no vídeo, dá aquele tapa no dedão, se você está procurando um canalzinho da hora de FIFA com uma qualidade top, meu irmão, sua procura acabou. É aqui, já se inscreve, ativa o sininho, me segue lá nas redes sociais porque eu vou parar de enrolar e vamos tacar logo aquela intro monstruosa aí e bora lá para o vídeo então. Então vamos lá rapaziada, vamos começar aqui pelo técnico. O senhor Marshall está aí, espero que eu não fique assim, né mano, careca? Porque você está ligado, meu irmão, você está ligado, cabelinho aqui pá, né mano? Você está ligado, eu não quero ficar daquele jeito ali não, mano, espero que não. Então até porque minha esposa que está me assistindo, se ela pensar que eu ficar desse jeito aí dá divórcio, rapaz. Não, nada a ver, irmão. Vou mexer, mano, vou deixar gravatado ali. Roupinha social, top da orinha, senhor Marshall, nacionalidade, obviamente, brasileira. Vamos lá para a tela de seleção dos times, mano, dos times. Eu já vou direto aqui, vamos aqui para a Inglaterra e o time selecionado é nada mais, nada menos do que esse aí, rapaziada. O Arsenal, molecada. Nunca nem vi. Por que o Arsenal, rapaziada? Porque é um baita do time, com uma baita história, tem umas temporadas... Nossa, mano, mas olha, eu vou falar para você, ele tem umas temporadas sensacionais e várias outras muito ruins. Faz muito tempo que o Arsenal não ganha nada, né? Apesar de ser um time de peso, tem muitos jogadores legais, faz bastante tempo que o Arsenal não levanta um caneco de expressão, por exemplo, a Champions League. Então se liga aí, um pouco da história do clube é que ele foi fundado em 1886. É, rapaziada, é um clube bem antigo, 1886, quando um grupo de trabalhadores de uma fábrica de armamentos fundou o time de futebol chamado Dial Square. O clube conquistou o Campeonato Nacional 13 vezes e também tem 13 títulos da Copa do País. Apelidado de Os Invencíveis, o elenco do Arsenal de 2003, 2004, que campanha, mano. Que temporada! Fez uma temporada invicta na Liga, com 26 vitórias e 12 empates. Mano, invictos, zero derrotas, nem um minha, mas nem perto, cara. Os caras, meu, que temporada maravilhosa. O clube chegou à final da UEFA Champions League em 2006, mantendo o recorde de 10 jogos seguidos, sem sofrer gols. Dá pra entender o porquê que eu selecionei esse time, mano. É um time maravilhoso, sem contar que tem o Aubameyang, tem o Lacazette, tem o Ozio, tem bastante jogador legal, cara. Tem bastante jogador legal, eles estão querendo lá também o James Rodrigues, seria uma baita contratação. Então, o Arsenal é o time perfeito, mano. É o time perfeito, beleza? Então, deixa o like e para de enrolar, Marshall. Vamos lá, mano. Vamos lá pro jogo. Vamos ver como é que vai ficar aqui nosso modo carreira com o Arsenal. Então, olha aí, molecada. Eu deixei a dificuldade aqui no lendário, 5 minutos. A moeda eu deixei no euros. Eu desabilitei aqui as ofertas de trabalho internacionais, porque eu não tenho interesse nenhum em ir pra alguma seleção. Deixei a janela ativada e, obviamente, as competições europeias ativadas também. Tá aqui o convite para o torneio de pré-temporada. Eu vou aceitar esse convite aqui e eu vou simular a maioria dos jogos aqui. Porque a intenção desse modo carreira é fazer um modo carreira curto e que não tenha uma duração de episódios tão grande como o YouTube vem barrando aí. Tentar aí no máximo uns 15 minutos, entre 10 a 15 minutos cada episódio. E a série também que não seja muito longa. Então, eu vou simular aqui a pré-temporada. Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa. E a gente dá andamento aí com o dinheiro e tal. E eu quero que vocês me ajudem nas contratações. Para tudo que você está fazendo. E já deixa aí nos comentários quem que eu trago. Rames Rodrigues é um cara que o Arsenal tem interesse. É um cara que eu já vou colocar na lista e já vou tentar negociar logo hoje. Logo agora, já no primeiro episódio, logo de cara. Então, vamos ver quanto que a gente tem de verba. Vamos ver quanto que vai sobrar. Quais jogadores que a gente pode vender ou não. E eu quero a sua opinião para tudo isso. Beleza? Então, vamos lá. Os objetivos principais aqui, sugeridos pela diretoria do Arsenal, é chegar à final e vencer a UEFA Europa League. Terminar a liga. No caso, a Premier League em uma posição que nos dê a vaga para a Champions e pelo menos chegar à semifinal da FA Cup. Vou fazer o possível e o impossível para que isso aconteça. A verba de transferências é bem generosa. Temos 80.541.000 euros para poder gastar. Então, a gente vai tentar trazer o Ramos Rodrigues. Vamos colocar na lista de transferências. Vamos ver quanto que ele está valendo para ter uma ideia de quanto vai sobrar. E vamos conhecer nosso time antes disso. Vem comigo, vem. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos conhecer o nosso elenco aqui, rapaziada. Começa aqui com o Lacazette, o Ozil aqui no meio. Temos o Aubameyang e o Pepe. O Pepe não tem nem o que falar, né, mano? Como joga esse cara? Mano, esse cara aqui eu queria muito jogar com ele. Temos o Pepe, temos o Torreira, o Guendouzi. Eu não sei como é que é a direita a pronúncia dele, mas eu acho que é Guendouzi, Guendouzi, alguma coisa assim. O Colacinac, também não sei a pronúncia. Eita, vai ser embaçado. Davi Luiz, o Sócrates, o Héctor Bellerin também está aqui na lateral direita. E o Leno está lá no gol com o overall de 84. Temos o Nelson Martinelli, o Dani Ceballos, o Willock, o Martinez, o Maitland Niles, eu acho que é isso. E o Chambers, também aqui no banco de reserva. Não relacionados, também temos vários jogadores, rapaziada. Então, se você quer saber cada um, dá uma pausa aí pra você ver o nome de cada um deles. E pra você me ajudar também a dizer quem que eu coloco pra empréstimo, quem que eu coloco pra venda aqui. Eu pensei, sinceramente, cara, apesar de atualmente o Arsenal ter desistido, eu pensei, sinceramente, em nos desfazermos aqui do Ozil. O Ozil, além dele já ter 30 anos de idade, ele é um meia de perna esquerda, né, mano? Um meia canhoto. E eu que estava querendo trazer aqui o Ramos Rodrigues, que também é canhoto. Então, não faz muito, não faz, né? Na verdade, não faz muito sentido eu ter dois jogadores de mesma posição ali, de mesma preferência de perna, né? Então, de repente, vender o Ozil e trazer o Ramos Rodrigues. O que você acha? Então, tá aqui o Ramos Rodrigues, 27 anos, o colombiano, 85 de overall, tá jogando lá no Real Madrid. E vale aqui por volta de 40 milhões e meio. Talvez tenhamos que ofertar até 52 milhões. Eu já vou tentar fazer a compra do Ramos Rodrigues. Enquanto isso, você já corre aí nos comentários dizer se eu vendo o Ozil ou não. Lembrando que vamos tentar manter um pouco mais aí, de uma série um pouco mais realista. Porque o Arsenal estava disposto a liberar o Ozil. Não tenho nada contra o jogador, gosto muito do jogador, principalmente do futebol alemão, que eu gosto muito. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu sou muito fã do Marco Reus, etc. Então, não é nada contra o Ozil, beleza? Somente aqui, pela vida real, que o Arsenal estava pensando em realmente liberar o jogador, porque ele estava numa má fase. E se somente isso, a gente levanta uma grana, contrata o Ramos Rodrigues e levanta uma grana. Somente isso, beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar propor a compra aqui e vamos ver se a gente consegue pagar menos do que 50 milhões aqui no Ramos Rodrigues. Tá aí o Marshall Careca falando com o Zidane Careca também. Eu vou pular essa parada toda aqui e vamos ver aqui que eu já vou tentar propor um valor de transferência. Eu vou tentar chutar, como fala que eu posso pagar de 37 a 50, eu vou oferecer 40 milhões. E quem sabe aí, eu dou sorte no comecinho e é uma proposta justa e eu dei sorte. 40 milhões, 10 milhões abaixo do que normalmente eles pediriam. Então, vamos ver agora com o Ozil se ele vai querer. Com o Ozil não, com o Ramos Rodrigues. O Ozil já está falando mal de mim lá, que eu estou querendo liberar ele. Vamos ver com o Ramos Rodrigues aqui se ele vai querer integrar aqui o Arsenal. Vamos lá, vamos pegar o Ozil aqui pelo estômago, molecada. Pelo estômago, vamos chamar ele para o jantar, vamos pagar aqui uma macarronada. Macarronada nada, olha esse restaurante aí, né, mano? Você acha? Mas macarronada é top, filho, macarronada é top. Ele quer uma função aqui de crucial e eu vou aceitar essa função. Tá aceita aí. O Mr. Aeroporto de Mosquito aceitou. Contratação aí, a duração do contrato, na verdade, de 4 anos, eu também vou aceitar. E o que mais? E o que mais? Ele não quer incluir uma multa recisória. Eu também vou topar em não incluir essa multa recisória, beleza? Também não queremos colocar a multa no contrato de Ramos Rodrigues. Então tá aí, ele está pedindo também. É legal, eu gosto muito assim quando os jogadores delegam tudo. Eu acho muito legal, eu gosto bastante. Então, 135 milhas, 135 mil de salário que eles estão pedindo. Mais aqui, luvas e tal. Eu vou remover o bônus, vou deixar as luvas e vamos ver aqui, ó. Claro que eu acordo, desculpa, o valor é baixo, sobe para 150 o salário. Eu aceito. E tá aí, Ramos Rodrigues já começa, vai começar a temporada deixando o Real Madrid vindo aqui para a Premier League, mano. Será que vai dar bom? Será que ele vai dar conta ali de substituir o Ozil? Eu acredito que sim. E vamos dar uma olhada aqui como que ficou o sorteio para a fase de grupos da UEFA Europa League. Caímos no grupo F, onde temos o Lied, o Guimarães e o Frankfurt, molecada. Acho que o time que pode dar mais trabalho aqui seria o Frankfurt, mas caímos num grupo aqui relativamente fácil. Será que vão querer complicar a minha vida? Eu acredito que sim, cara. Eles sempre querem complicar a minha vida. Então é isso daí, rapaziada. O time é esse, a primeira contratação é essa. Vocês conhecem o elenco. Deixa já nos comentários quem é que eu trago para reforçar o time, quem é que chega, quem é que sai, quem que vocês querem que eu venda. Lembrando que eu vou continuar sempre aqui olhando os comentários com mais likes. Esses eu vou dar preferência e vou tentar seguir, beleza? Espero muito você no próximo episódio, espero que você tenha gostado. Se você puder também deixar aquele like e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. Você me ajuda demais, você não faz ideia. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Próximo vídeo, todo mundo aqui para a gente começar aqui realmente esse modo carreira top com o Arsenal, fechou? Grande abraço do Marshall, eu vou ficando por aqui então e tchau!